Olha, uma mãe, uma mãe, chama a sua atenção para essa reportagem que nós vamos colocar no bar agora. Uma mãe perdeu o bebê e denuncia a maternidade Santa Isabel de acordo com ela. A maternidade foi negligência, houve negligência médica. Tristeza, né? É o que você vai acompanhar agora na reportagem especial de Vinícius Messenas, que esteve na casa da família, ainda muito abalada, é justiça. Olha, exatamente, esse caso aconteceu na última semana, na última terça-feira, um hospital que fica na região metropolitana de Aracaju. Essa mulher chegou por diversas vezes nessa unidade hospitalar com queixas de dores na região barriga. A dilatação não era suficiente para dar passagem à criança. Então ela foi mandada para casa, voltou lá novamente e foi a partir daí que, quando foram em dia de pressão, em dia de batimentos cardíacos, do bebê já não batia mais. Essa mulher foi submetida a uma cesariana de urgência, mas na hora de dar a luz, o bebê já nasceu morto. Eu estou aqui com uma família dela, eu estou falando da Suiane, que já está aqui ao meu lado. Ela está muito triste no momento do começo, você imagina a sua mãe ter que derrubar o filho que acabou de nascer. Ela não consegue, não tem palavras para falar no momento do começo, ela está aqui ao lado do parceiro Matheus também. E é justamente por isso que a gente vai falar conosco agora, nesse momento, de luto de toda a família e a irmã, a Sueli, que acompanhou ela em todos esses momentos. E eu queria dizer que, nesse momento, você me ligasse um tempo que descobriu disso. Ela foi mandada para casa, mesmo com dores. Sim, ela foi mandada mesmo com dores, com quatro de dilatação. Nesse processo, aumentou as dores. Quando ela chegou na maternidade, estava com seis de dilatação. Nisso, ficou internada. No entanto, ela pegou, tiraram, estouraram os batimentos do bebê. Estava normal. Quando passava o tempo, foram ver que estava com oito de dilatação e oito de dilatação não passava. Oito de dilatação. Tudo isso no mesmo dia. Viu que ela estava sem passagem, para ter normal. E, mesmo assim, forçaram. Quando foi escutar os batimentos do bebê, que estouraram a bolsa. Aliás, estouraram a bolsa. Quando estouraram a bolsa, depois de três horas, foram que foram escutar os batimentos do bebê. E não estavam mais escutando. Foi na onde que levaram para a sala do centro cirúrgico, para fazer a cesariana com urgência. E aí, vocês ficam assim. O hospital prestou algum tipo de solidariedade? Entrou em contato com vocês de alguma forma para se solidarizar? Não. Para eles, o laudo dele foi descolamento de placenta. Prematura. Essa foi a justificativa? Foi a justificativa deles. E, sendo que não foi prematuro, porque o bebê estava todo formado certinho. Perfeito. Todo perfeito o bebê estava. E o pré-natal, tudo direitinho? Fez tudo, tem todos os exames ali. Na parte do pré-natal, os exames todinho, ela fez. Normal. Agora, o que vocês querem é a providência mesmo, né? Uma justificativa plausível, já que fez o pré-natal, pelo que eu já entendi. Tem todos os exames, tudo corretamente. Dentro do protocolo, para no final das contas, o bebê ter nascido morto. Então, teve a equipe, vocês alegam, negligência médica. Negligência médica. Muito. Família querendo justiça, mãe dá a luz ao bebê morto. Cadê a resposta? Olha, através da assessoria de imprensa, a maternidade informou que a paciente deu entrada na maternidade em trabalho de parto. Durante esse período, foi avaliada pela equipe multiprofissional e apresentou uma boa evolução e batimentos. Ela evoluiu com o quadro clínico sugestivo de deslocamento de placenta e foi prontamente conduzida para uma cesariana de urgência. Mas o feto recebeu todas as manobras de reanimação cardíaca. Porém, não houve êxito. A paciente e seus familiares receberam acolhimento e atendimento psicológico. É o que informa a maternidade, o hospital e maternidade Santa Isabel. A família informa que houve negligência médica, a maternidade diz que não houve. O que a gente pede a Deus é que conforte essa família, conforte essa mãe e que haja, de fato, uma apuração para saber o que aconteceu.